para poder mais gente ainda acompanhar a nossa live. Estamos aqui todas as segundas e sextas na live do André Henning. Olha aqui, gente, o Vitor Pereira foi embora, tá? Foi embora. Só que a crise continuou. A gente falou aqui, na segunda-feira, que o Vitor Pereira tinha enorme responsabilidade no momento do Flamengo em todas as conquistas aí que o Flamengo acabou deixando de vencer, né? Deixando de ganhar as finais. Foram várias. Sem falar na semifinal lá do Mundial, o Vitor Pereira tinha enorme responsabilidade. E a gente disse aqui na segunda-feira que não ia ter como segurar o Vitor Pereira, que ele teria que ser demitido, que estava insustentável a situação dele. Que se ele não fosse demitido na segunda, ele seria na terça, na quarta, ou na primeira rodada do Brasileirão, ou na segunda da Libertadores. Mas ele seria demitido num futuro próximo. A Monique Danello trouxe aqui o feeling de repórter setorista do Flamengo que ela é e trazia o feeling dela na segunda-feira de que ele seria demitido nas próximas horas. E foi. Só que a gente também disse aqui que o problema não era só o Vitor Pereira. Cadê os jogadores do Flamengo, hein? Vejam aí os últimos jogos do Flamengo. Quem é esse tal de Alcas, velho? 2x1 na Libertadores. Não vou colocar aqui em xeque a decisão do Vitor Pereira de ir com o time misto lá na Libertadores, porque tinha uma decisão contra o Fluminense. Mas o baile que tomou do Fluminense. E a derrota ontem com todo o respeito ao Maringá, claro. Todos os times que chegam aí na Copa do Brasil, cara, podem surpreender. Também se estava ganhando de 1x0 aqui do Palmeiras, aqui do lado de casa, no Allianz Parque. Tem times grandes na Copa do Brasil, enfrentando alguns gigantes. O Rema é um time grande. Torcida. Lotou, pressionou lá o Corinthians. Tem muito time na Copa do Brasil que pode surpreender. Mas com todo o respeito ao Maringá, o Flamengo não era para ter perdido ontem, entrado na roda e ficado, sabe, com um resultado bem complicado para a volta. Cadê os jogadores do Flamengo, cara? Santos. Mal. Falhou no gol. Tauro e Varela. Péssimo. Davi Luiz. Horroroso. Estavam pedindo tanto, né? Estavam pedindo tanto um gol do Davi Luiz. Ontem ele fez. Thiago Maia. Momento ruim. Gerson. Eu acho que mandaram um clone de volta aqui para o Brasil do Gerson. Não é ele. Está longe de ser o Gerson, que jogou muita bola e mereceu seleção brasileira. Inclusive, e o seu Tite nunca deu uma chance, sabe, honesta para o Gerson. Everton Ribeiro? Irreconhecível. Cebolinha, mal. Gabigol? Alguém tem que arrumar a máquina do tempo e ir buscar o futebol do Gabigol. porque ele ficou aí em algum lugar, em algum momento aí na história. Cadê? Cadê o Gabigol? 10 jogos sem marcar. 10 jogos sem marcar. Aí, ó. 10 jogos sem marcar. Maior jejum dele pelo Flamengo. Alguém tem que buscar o futebol dele, que ficou aí pelo caminho. Eu acho que... Só quem pode se salvar aí dessa lista de jogadores hoje, Ayrton Lucas, o Fabrício Bruno, e acho que o Pedro ainda, né? Esse... O Matheus França, ele já merece ser titular. E, ó, eu não estou falando pela minha análise, não, que eu... Eu não sou comentarista, eu não... Mas eu leio. Eu vejo os caras que acompanham todos os jogos, os analistas. Aqui no rádio em São Paulo, eu adoro rádio, eu sou maluco por rádio, está na cara, está todo mundo vendo, só que é um programa de rádio que, por um acaso, tem uma câmera ligada ali. Só que é um programa de rádio. Eu adoro rádio. E aqui em São Paulo, tem um apresentador do pós-jogo chamado Márcio Bernardes, o bam, bam, bam. Ele fica lá na Rádio Transamérica, onde eu trabalhei muitos anos, e quando termina o jogo, ele pede ao comentarista da partida o conceito do jogador. Anota que não é de 1 a 10, ela é através de conceitos. Péssimo, regular, bom ou ótimo? Péssimo, regular, bom ou ótimo? Para esses jogos do Flamengo aí, se ele perguntasse para o comentarista, ele ia falar escalação, ele ia falar jogador por jogador, o comentarista você podia até gravar o péssimo. Fulano, péssimo. Beltrano, péssimo. Ciclano, péssimo. Alguns, até, teriam que criar um novo conceito, péssimo dos péssimos. Que o Paulo Roberto Martins fazia, quando era comentarista. O cara falava, péssimo regular, bom ou ótimo, ele, péssimo dos péssimos. Fala, caraca, esse foi mal mesmo, hein? Então, cara, os jogadores têm responsabilidade, sim, senhor. O elenco do Flamengo é um elenco milionário, não é para estar jogando essa bolinha, não. Não é para estar jogando essa bolinha, não. E a direção, cá entre nós, meu Deus, meu Deus. o tal de Marcos Braz, com todo carinho, tá? Eu sei, que a gestão Landin, é a maior vitoriosa aí, da história recente do Flamengo, e tal. Mas como diz a Leila Pereira, né? Eles estão brigando aí, nos bastidores. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, com o Landin, presidente do Flamengo. E a Leila disse, ó, o Flamengo não joga sozinho. E é isso, cara, de vez em quando, fica a imagem, a sensação de que o Flamengo joga sozinho. O tal do Landin, velho, vou te falar um negócio. E o Marcos Braz, eu não vou nem entrar em esfera política, mas ficou muito claro que o Flamengo foi usado politicamente. Mas não vou entrar nessa. Vamos falar de futebol, o que o Marcos Braz fez recentemente, cara. Essa mudança de treinador, sabe, faltando poucos dias para o Mundial, mudar um treinador que acabou de ser campeão, e aí, você dá férias para os jogadores, os caras ficaram dois meses praticamente de férias, antes do Mundial. e um monte de coisa, sabe que, cara, eu vou falar um negócio para você. Tudo bem que o Vitor Pereira foi uma vergonha, tudo bem que a passagem do Vitor Pereira, ela foi ridícula, ridícula, mas o trabalho do Marcos Braz também é, tá? E eu sei que o torcedor, eu sei que o torcedor do Flamengo, ele, pô, cara, é duro você ouvir críticas tão contundentes, ainda mais num período da história que o time ganhou, conquistou bastante, né? Essa gestão aí, pô, conquistou Libertadores, conquistou Brasileirão, conquistou tudo aí, não conquistou o Mundial, mas, né, é uma gestão que entregou muitas taças, muitos canecos lá para a sala de troféus do clube. só que quando o diretor de futebol quer ser protagonista, velho, quando quer aparecer mais do que, né? Acho bem esquisito, cara, bem esquisito. então não vamos inocentar os jogadores, não vamos inocentar a direção, porque o VP, e a gente falou isso aqui segunda-feira, ele não sei se ele já foi embora ou não, não sei como é que está a situação de saúde da sogra dele, né? Não sei, não sei, não sei se ele foi meter umas férias aí no Nordeste com 15 milhões a mais no bolso, mas assim, simbolicamente, o VP já meteu o TAP Galeão Lisboa e já vazou. Mas a crise continua, e ela não tem fundo, hein? Crise em time grande, em time gigante, cara, quando começa, você acha que não pode piorar? E piora! Então o Flamengo vai ter que se coçar, já vamos conversar com a Munique Danelo, Flamengo vai ter que se coçar para arrumar um treinador, porque vem aí a segunda rodada da Libertadores e o Flamengo já perdeu na estreia, vem aí Brasileirão, vai ter o jogo de volta da Copa do Brasil, vai ter que vencer por diferença de gols, e eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você, torcedor do Flamengo. a boa. Esses caras sabem jogar bola, estão vivendo um momento ruim, mas o elenco do Flamengo é muito bom. Dá tempo de recuperar aí, tanto na Copa do Brasil, como na Libertadores que está começando e no Brasileirão que vai começar. Essa é a notícia boa. A ruim, quem vai escolher o novo treinador é o Bras. E aí é o Brasileirão é o Brasileirão é o Brasileirão é o Brasileirão e o Brasileirão é o Brasileirão e o Brasileirão e o Brasileirão e o Brasileirão é o Brasileirão e o Brasileirão